Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, viu? Na nossa aula de matemática de hoje, nós vamos partir do livro, página 110, certinho? Então, vamos começar? Então, meus amores, vamos lá, tá? Para a página 110, ok? Do livro de matemática. Acompanhe a leitura com a tia, certo? Outro modo de falar as horas. Vimos que quando são 3 horas e 50 minutos, o ponteiro pequeno fica mais perto do 4 do que do 3, pois faltam apenas 10 minutos para as 4 horas. Em situações como essa, podemos dizer as horas de outra maneira. Geralmente, falamos do tempo que falta para completar a próxima hora. Por exemplo, quando são 3 horas e 50 minutos, dizemos que faltam 10 minutos para as 4, ou então que são 10 para as 4, né? Geralmente, quando a gente vê que falta só esse tempinho, ah, 10 para as 4, ah, 10 para as 5, né? A gente não fala 4 e 50, ou 3 e 50, né? Geralmente, é muito raro. Vamos lá? Minutos e segundos. Em algumas situações, horas e minutos não são suficientes para marcar o tempo e precisamos de unidades ainda menores, que são os segundos, né? Vocês lembram que a tia falou que o minuto é formado de segundos, né? E as horas são formadas de minutos, certo? Um está dentro do outro, ok? Cada minuto é dividido em 60 segundos, tá? Como se estivesse contando. 1, 2, 3, 4, 5, até chegar no 60, certinho? Em alguns relógios, os segundos são marcados com um ponteiro bem fininho e vermelho. Eles seguem a mesma regra dos minutos, ou seja, estão marcados de 5 em 5, certo? Ó, a tia mostrou na última aula para vocês, tá? Eu vou mostrar aqui de novo. Ó, vocês visualizaram, não dá para ver muito bem, não. Mas, todos os relógios, eles têm esses 3 ponteiros, tá? O ponteiro das horas, que é o menor. O ponteiro maior, que é o dos minutos. E esse ponteiro fininho, que ele fica rodando a cada instante, que é o ponteiro do segundo, certo? O relógio abaixo está marcando 3 horas, 8 minutos, 55 segundos, tá? Porque o relógio do segundo, ele também, ó, anda o relógio inteiro para dar 1 minuto, certo? Como é que funciona? Primeiro vai andar o ponteiro fininho, tá? O ponteiro dos segundos. Ele anda, quando ele completa a volta inteira, aí o ponteiro do minuto, ó, muda de minuto, certo? E aí, nós vemos a imagem do relógio, né? Ó, 3 horas, 8 minutos, 55 segundos, tá? Porque o ponteiro vermelho, ó, tá? Ali, faltando 5 minutinhos para 12. 5 tracinhos para 12, no caso, 5 segundos. Falando as horas, tá? E aí, vocês vão ver, certo? Um jogo no R&A, que vocês podem realizar depois, certinho. E agora, nós vamos fazer a mão na massa, ok? Vamos lá, ó. Complete as frases com as novas informações que você aprendeu. Um ano tem meses. Quantos meses o ano tem, gente? Nós vimos isso, né? Alguns meses tem quantos dias e outros fevereiro tem dias e a cada 4 anos tem um dia a mais. Quando isso acontece, chamamos o ano de... Olha só, nós estudamos isso, né? Quantos meses o ano tem, né? Os dias também que os meses têm. A exceção do mês de fevereiro, né? E o nome que o ano recebe, quando no mês de fevereiro tem um dia a mais. Inclusive, 2020, né? Foi um desse ano diferente, que fevereiro teve 29 dias. Vamos lá. Um dia é dividido em horas. Quantas horas temos no dia, gente? Olha só, nós já estudamos também. Cada hora é dividida em... Minutos, né? Quantos minutos eu tenho em uma hora? E cada minuto é dividido em... Quantos segundos? Olha só, vimos nesse instante, tá? Segundo, ó. Considere os relógios abaixo. O primeiro está marcando 5 segundos. Quantos segundos estão marcando os outros relógios, tá? Lembra do intervalo que a tia falou e explicou pra vocês na aula online? Pois bem, né? A cada espaçozinho eu tenho 5. Então, se aqui tá 5, aqui eu vou ter quanto? E aqui e aqui, ó. Vai seguir a sequenciazinha, certinho? Muito fácil, né, gente? Lembrando que é de 5, 5, 10, 15. Então, essa caixãozinha aí vão fazer, ó. De letra, né? Terceiro. Os relógios abaixo apresentam apenas o ponteiro dos segundos. Tá? Olha só, tá vendo? Só tem o ponteiro vermelho, que é o ponteiro fininho, que marca os segundos. Quantos segundos esse relógio está marcando, gente? Tá? É só contar os pontinhos, tá? Ou então, e pela lógica do intervalo, ó, do 12 pra 1 eu tenho 5, ó. 5, aí do 1 pra o 2, 10, do 2 pro 3, 15. E contando até chegar no 8 e depois dos outros 2 que está ali acima do 8, certo? E aí você vai colocar quantos segundos faltam para completar um minuto, tá? Vai contar aqui quantos faltam pra ele chegar no 12, certinho? Ó, quantos pontinhos faltam pra esse ponteirozinho vermelho chegar no 12? Contem aí e registrem, tá? Letra B, ó. Quantos segundos esse relógio está marcando? Olha só, outro relógio, né? Relógio de tracinhos. Mas significa a mesma coisa, tá, gente? É a mesma contagem. Então, ó, quantos segundos esse está marcando, né? E quantos segundos faltam pra completar um minuto? Vocês vão contar o que já passou do 12, né? E o que falta pra chegar no 12. Letra C. Quantos segundos esse relógio está marcando, certo? Você vai contar da mesma forma que a Tia explicou, né? De 5 em 5, ó. Do 12 até 1, 5, né? Do 1 até o 2 mais 5 já é 10. Aí, ó, até o 3 já é 15. Aí, agora, 15. Quantos tracinhos que estão faltando? Registra lá. E quantos segundos faltam para completar um minuto, né? Quantos pontinhos ele ainda vai andar pra chegar no 12, certo? Quarto. Viviane e Henrique estão lendo às horas, mas sentem dificuldade para indicar os minutos e os segundos. Ajude-as completando as falas de cada um com as informações corretas, né? E aí, a gente vê a falinha delas, ó. Agora é hora, você vai colocar a hora, minutos e segundos, tá? Agora é. Olha a hora, minutos e segundos. Agora é. Que hora é, gente? Os minutos e segundos, entenderam? Vamos lá, ó. Carlos ganhou um relógio de sua avó. Os números estavam em algarismos romanos. O relógio estava marcando o meio-dia, 56 minutos e 43 segundos. Desenha os ponteiros de um relógio indicando este horário, tá? Então, o que é que vocês vão fazer? O ponteiro menor é nas horas, ou seja, no meio-dia, né? Perdão, no 12. Aí, os 56 minutos, né? Vai estar depois do 10, certo? Você vai contar os 56, né? No caso, vai estar depois do 11, um pouquinho. E os 43 segundos, né? Você conta o 43. Lembrando que vocês vão contar sempre os tracinhos ou os a regra que a tia já explicou, né? De 5 em 5. Beleza? Sexto, algumas receitas devem ser seguidas à risca. Veja a receita de pavê de chocolate, que Clarice aprendeu com sua avó, né? E aqui tá a receitazinha, né? 5 ovos, 4 colheres de açúcar, 2 gramas de creme de leite sem soro, 3 xícaras de chá de chocolate em pó peneirado, 200 gramas de manteiga amolecida, né? Como uma pomada derretida, 20 biscoitos de champanhe quebrados ou levemente umedecidos em leite, né? E aqui a gente vê o modo de preparo. Na batedeira, bata os ovos com o açúcar até ficar volumoso, né? Ela vem falando como é que faz. Aí depois, ó, leve à geladeira por pelo menos uma hora e sirva com a decoração a gosto, né? Então, ou seja, ela me deu os ingredientes, me deu o modo de preparo e disse que eu tenho que levar pra geladeira por uma hora, né? Vamos lá. Clarice bateu os ovos e o açúcar na batedeira por 8 minutos e 45 segundos. Quantos segundos faltam para terminar de bater os ingredientes, tá? Então, quanto é que falta aí? Se for por 8 minutos e 45 segundos. Certinho? É que vocês vão fazer a continha, tá? O irmão de Clarice falou que faltava 1 minuto e 15 segundos. Você concorda? Justifique sua resposta, tá? Ele disse que faltava 1 minuto e 15 segundos pra completar o tempo. E aí, você tá de acordo com isso, sim ou não? Então, meus amores, por hoje é só, ok? Finalizamos essa atividade. E se vocês querem com alguma dúvida em relação a alguma questão ou tiver dúvida em relação ao assunto, podem entrar em contato com a tia, manda mensagem no WhatsApp ou liga que a tia tira a dúvida. Certinho? Então, por hoje é só, meus amores. Não esqueçam de mandar a foto da atividade quando vocês realizarem, viu? Beijo pra vocês e até mais. Tchau! 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 Tchau!